Oi pessoal que nos acompanha, vou mostrar aqui para vocês a maior caixa de pesca que eu já vi e ela é feita pela Flambau. Ela é um modelo 8050. Ela tem duas divisores em cima que você abre aqui olha só, tem duas divisores em cima com vários compartimentos que você pode definir, então aqui ele é muito grande mesmo, e fundo, esse lado aqui não é tanto, esse lado aqui é mais fundo, você vai abrir e vai ter acesso a uma parte muito grande mesmo, muito grande, cabe muita coisa, muita coisa mesmo. É o modelo 6147 ou 8050. Embaixo aqui você vai ter um gaveteiro, dentro desse gaveteiro, você vai ter três estojos, estojos, desculpa, um estojo grande, grande mesmo, que você pode colocar peças muito grandes ou pode dividir também para colocar peças pequenas, tá? Este outro aqui é também diversificado, ok? Pode ver que também é grande, né, largo. E tem mais outro, ou seja, são três gavetas, né? Que você pode dividir da maneira que você quiser, né? Esta é a maior caixa de pesca da Flambau que eu tenha visto no momento. Pode ser que tenha maiores, mas eu não vi. Esta aqui é a maior até o momento, tá? É um produto muito bem feito, deixa bem organizadinho, fácil de você trabalhar, fácil de você ver e fácil de transportar porque ela tem a alcinha muito legal. Então, está aí mais uma dica nossa. É um modelo 80506147TB, tá? Feito em plástico ABS, entrava, olha só o tamanho que ela é, né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.